Olá a todos, o meu nome é Filipe Aldo Zem, 4Gnews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Estamos na MWC 2016, mais precisamente na iSense, para dar um olhar mais atento a um dos sucessores do terminal que eu mais gostei na MWC passada. Este é o King Kong 2 e aparentemente é resistente a várias coisas. Este terminal é um dos terminais que eu mais gostei o ano passado e se ainda não viste, realmente dá uma passada aqui no pop-in para vês o King Kong 1, porquê? Porque foi admirado, foi um dos últimos smartphones que nós estávamos na MWC, e disseram, pá, ia dar aqui um salto e tal, não sei o quê. Nós vimos, realmente gostamos, foi algo diferente, com um telefone aparentemente super resistente, uma marca que pouco tínhamos ouvido falar relativamente a equipamentos. Olhando para as especificações e a nível design, vamos ver um equipamento bem trabalhado, com equipamento que mais parece a parte traseira, mais parece vida, e um equipamento com uma construção super interessante. Ele vai estar coberto de borrachas, também é interessante, para mais proteção também, e na parte frontal vamos encontrar um ecrã HD de 5 polegadas, protegido por Conan Gorilla Glass 4 também. O equipamento aparentemente é super resistente, e para além de especificações interessantes, como 2 ou 3 GB de RAM, terá a possibilidade de aguentar cenas do género, sem medo de bater nele. A mim disseram, é pá, pô, se você quiseres, quiseres atirar a água, atiram a água, e foi exatamente isto que eu fiz, eu peguei nele, atirei a água, andei aqui a tirá-lo de um sítio e para o outro e tal, ainda disseram, bata aqui em baixo, eu bati aqui em baixo, e pronto. A verdade é que é um equipamento que continua a funcionar, como se nada se passasse, aliás, se calhar agora vamos ter que dar uma limpadela aqui ao ecrã, mas a nível de equipamento está interessante, mas é interessante vermos então que marcas como esta, conseguem fazer destes terminais algo para o consumidor, algo a um preço vantajoso, algo que nos consegue dar algo diferente no mundo mobile. Meu nome é Filipe Alvesen, forja-se pelo MPT, não te esqueças de passar os links na descrição para visitares a sexowebuy.com, estamos na MWC em Barcelona, mais precisamente na iSense para ver o King Kong 2.